E aí galerinha, beleza? Começando mais um videozinho, muito mais que maravilhoso como está vocês, espero que papai do céu esteja dando um dia excelente pra vocês. Estou aqui pra transformar esse dia mais alegre e mais feliz ainda, só que eu não estou sozinho. Minha delícia chefa que está aqui abaixo, ó, diga olá o chefe. Alô galerinha. O Yudi, que é meu sobrinho. Vem rapazada, de boa. E o Vitor, que é meu braço direito. Alô. Agora apresentado, esse jogo que vocês estão vendo na tela aí agora, chama The Seat, The Seat, The Seat, alguma coisa assim. E é um jogo basicamente de terror, cara. E eu já estou com medo desse jogo, porém, a gente vai jogar aqui, parece que vai jogar com outros players também, vamos ver como vai ser. Mas no geral, pra explicar pra vocês, geralmente tem alguém ali que é infectado e os outros tem que tentar descobrir. É como se fosse um... Como que se dizia, ô Yudi? Explica pra galera entender melhor. É tipo como se fosse aquele jogo do Amongst, entendeu? É. Porém, tipo, de terror. É tipo o mesmo estilo. Mesmo verdade. É, a gente vai tentar achar quem é o assassino, votar pra tirar ele, entendeu? Ou matar ele, daí no caso. Perfeito. Se a gente descobrir que é o assassino, a gente já pode mandiocar ele. É. Então, beleza. A gente tem uma votação, que a gente pode votar. E daí, se todo mundo concordar, a gente mata ele, entendeu? Perfeito. Aqui embaixo, qualquer um de nós pode ser o cara que está infectado, tá, rapaziada? Então vamos lá pro jogo. Nossa senhora. Olha isso. Quem será que está infectado, rapaziada? Cara de pau. A gente vai ver agora. Será que é o Vitor? Será que é o Yudi? Será que é a chefa? Bem-vindos. Caímos aqui. Está todo mundo dentro de uma sala, meu amigo. Olha, isso me dá um medo, cara. Tem umas pessoas aqui, ó. O chefe é o E-Curro. Lisa. O que é isso? É a chefa? Oi, chefe. Pode falar comigo aqui dentro, chefe. Oi. Está me ouvindo? Ah, então tá bom. Tá. Quem será que é o infectado? Deixa eu ver aqui. O que é? O que é? O que é? Capita. É o chinês. É o chinês. É o chão. É o chinês. É o chinês. Eu acho que é o chão. Não pode não, amigo. Não pode não. Essa Nina está muito quieta, essa Nina. É o chinês. Nossa senhora. Corre! Foi um, foi pego. Eu acho que era o chão. Quem que você acha que é, moza? Eu acho que é o chão. Olha, está outra vez. Está uma gaja a fazer o... Portuguesa. É o portuguesa. É ele. Bebeu aqui. Bebeu aqui, Hans. Não tem nada. Está tudo cego. Hans, vota nele. Votar. Votar nele. Não é difícil. Eu acho que não é. Eu acho que não é astro, não. Ele bebeu. Eu sou evidente. Eu sou evidente, eu sou evidente. É o Alex, 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 é o Alex. Eu não tenho paciência, meu Deus. É o Alex, é o Alex. Já falei, não me importo mais. Alguém está me escutando. Estou te escutando, meu cara. Fala comigo. Fala comigo, queria. Eu estou correndo. Que isso? Foi pego mais um? A chefana foi pego, cara. Meu Deus do céu, velho. Eu vou falar mais. Descobriram alguma coisa? Eu não. Eu acho que a Liz é inocente. A Liz é inocente. Por isso, olha, toma aí. Que isso, rapaz? Você calma, rapaz. Por que ele está brava? O português está brava. O que é que falta aqui? Não sei. Alô? Eu estou ouvindo. Oi, estamos ouvindo. Eu estou. Agora está funcionando. Mataram o Guiz, me é o que? O que é que é isso? O que é que é isso? Por que estou morrendo tanto? Não estou entendendo por que estou morrendo tanto. Ajuda-me, ajuda-me, está à costas, está à costas, está à costas, está à costas. E agora? É esta, é esta, é esta, é esta, é esta, é esta. É o back, é o back, é o back. Não, é esta. Não estou a tirar, não estou a fazer nada, Jack. É o back, é o back. Só estou a olhar, só estou a olhar, calma aí, Jack. Eu nem fiz nada, só estou a olhar. Só estou a olhar. Olha, a Elisa é inocente, a Elisa é inocente, gente. A Elisa é inocente. Não atira, Elisa, não atira, Elisa. A Elisa é inocente, vou falar para todos. A Elisa é inocente. Ok, agora já não me estou a acreditar, tomei no cu. Bem-vindo, bem-vindo. Se eu for, você te mata, tá? Segue para mim, Vitor, deixa eu pegar aqui, deixa eu... Não, não, não. Olha o demônio! Caralho, que susto da pega, velho. O Jack e o Elisa são inocentes. O Jack e o Elisa são inocentes, os dois. Eu acho que é o outro. O Jack e o Elisa são inocentes, os dois. Então, beleza. Estamos em conta ainda. Estamos em conta ainda. Tchau, tchau. Vem trocado, por favor, pai. Não vou falar mais. Tchau, tchau. É, são estúpidos, já vi que são eles. Eu percebo que são os dois. Olha, Jack, você é inocente, eu sei que você é inocente. Você é muito inocente, Jack, vá. Anda, vamos fazer merda inocente. Anda, Jack. Isso, bora. Isso, bora. Vai, mata aqui mais inocente. Olha aqui o Hans. Ah, não, ele é infectado. Desculpa, é verdade. O Hans não vai estragar. Não, ele é infectado, é. Vai embora. Ah, pai, eu falei merda porque... Eu comecei a falar merda porque ao início ninguém me queria acreditar. Era assim. Depois todo mundo começa a perder. Estão a atirar na toa. Até só faltas tu e eu, caralho. O que é que é que você fez, cara? É mesmo isso. Eu falei que a luz era inocente. Eu falei? Era eu. Era o chefão. Pera aí, pera aí. Você sabia que era ele, companheira? Eu fui covarde. Ele me pegou, eu tava fazendo... Ele me matou, velho. Não, ele matou e eu e depois matou você. O Vitor, o Vitor, você tava atrás de mim. Aí o Vitor falou, vamos junto, vamos junto. Eu não queria ir junto, porque só ia sobrar você pra me matar, entendeu? É lógico, tava com medo. Aí eu não queria. Ele matou eu por segundo, velho. Chefa, eu ainda tentei ir pra lateral, chefa. Nossa, velho. Parece que tinha dois, cara. Parece que tinha dois. Sabe o que que é? Aquelas pistolinhas, ela é votação, ela não te mata. Tipo assim, ela só te deita no chão. Aí a pessoa tem que ir lá e votar, entende? Ela não te mata. Daí depois que acaba aquela rodada ali, você revive de novo. Então a pessoa não mata, então. A pessoa dá só pra deitar a pessoa pra poder votar nela, entendeu? Ah, entendi. Entendi agora, visão. Você foi eliminado, amor, por votação? Não, me mataram, me mataram. Por votação? Bem feito. É que daí, tipo, um tira uma votação, entendeu? Então eles votaram em vocês daí. Ah, entendi. Agora eu entendi. Tô começando a entender. Vamos voltar pra lá e vamos tentar de novo. Vamos. Meu Deus, dá medo, tá? Dá medo. Não, eu corria, corria. Parece que minhas pernas não estavam dando conta. Olha, velho. Que sinistro, que medo, velho. Aqui, agora, tem que fazer umas coisas, rapaziada. Toda vez que a gente chega no mapa, a gente tem que fazer aqui algumas coisinhas. ir na loja, comprar algumas coisas. Ali tem uma loja, tem um telefone aqui, tem um de azul aqui, deixa eu ver. Ixi. Vamos que tá certo. Beleza. Tá certo. Opa. Opa. Tô. Tô, tô, tô. Tô. Tô, tô. Tô, tô, tô. A gente tem um código. Oitenta e quatro e cinquenta e dois, exatamente. Oito e quatro e cinquenta e dois. Vamos lá, caralho. Calma, mano. Pra que não gravar esse número aqui? Calma. Aí vocês abrem aí, aí o cara tá infectado aqui, aí mata todo mundo aqui. Corre, rapaziada. Sai de perto de Milt. Sai de perto de Milt. Corre que os caras tá... Sai de perto de Milt. Sai de perto de Milt. É o Vitor. Sai de perto de Milt. Sai de perto de Milt. Ai, que susto. Ele tá aqui. Ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Ui, 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 ui Se ele vinha eu corro, se ele vinha eu corro pro portal Ui, ele ta vindo, ele ta vindo, ele ta vindo Ah vel, que isso? ta tudo escuro, minha tela ta toda escura Ta muito escuro Ui, 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 ui Ui, 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 ui Corre, corre, corre Corre, corre Ãi Nossa senhora, que susto Nossa, eu acho que é o Yud, velho. Eu tenho quase certeza que é o Yud, velho. O Victor não é porque o Victor tá atrás de mim. Acho que tem. Ô, me ajuda aqui a fazer isso aqui, eu não tô... Olha o cara, tá acertando o voto lá. Eu não tô conseguindo atender o telefone. Eu não entendi como funciona. Eu tô com medo de atender aí, tá ligado? 40028... Que que foi, Shane? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, a pistola aqui, velho. Eu não tô conseguindo fazer isso aqui, velho. Não sei, não. Chef, Chef, você tem que atirar em quem você acha que é o culpado, Chef. E se eu errar? Sai, Vitor. Não sei como faz. Sai, Vitor. Eu vou olhar quem não sei. Aperta o T e coisa lá em cima que é o culpado, ó. Aperta o T e aí escolhe. Bom, aqui nós não é. Eita, meu Deus do céu, velho. Sai do relógio. Chef, é você que tá no portal? Ah, eu tô aqui, Chef. Péer de você, Chef. Eu tô perto de você aqui, ó. Ixi, pegaram lá. Eu fiquei sem o quê? Sem sanidade? Você não tem nada para mim. O que serve essa bolinha aqui? Essa bolinha que tem um... Nossa, velho, que medo, velho. Nossa. Você acha que é ele? Era mesmo, era mesmo. Sabia, mandei o seu diretor, não viste? Focou o seu diretor, me meti o diretor nele e eu fui logo. Se não, ele tava morto. Um meme que enfotou, mamãe. Sintonizar a rádio. Estão votando lá. Eu tava... Eu tava... O que vocês acham que é ele? Isso? Olha! Tá dormindo mesmo na obra, cara. Vou lanchar o cara. Não era nenhum daqui, ó. Nenhum transformou. Eu fiquei sem sanidade, o que é isso? Sai daí, sai daí, sai daí. A arma não atira. Não consigo, não consigo fazer nada, velho. Não consigo, meus itens não estão funcionando. Nossa, ficou tudo escuro. Ficou tudo escuro. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Será que é o Yudi, velho? Eu tô desconfiado que seja a chefe. Eu não tô te ouvindo, não, chefe. Volta, volta, volta. É eventio, o caralho. É eventio, cara. É eventio, mano. Não, cara. Eu tô errado, cara. Bota na minha frente, ela é ela, mano. É ela, mano. Não é nada, o Juzi, mano. Lógico que não é eu, cara. O Beck me matou, pô. Mas você voltou, não voltou? Não, tô no jogo não, tô assistindo. Então você era infectado, chefe. Não, não, não era infectada, não. Beck me matou. É o Yuji, confia em mim, confia em mim. É o Yuji, eu falei. Falei que era o Yuji. É quem? Ele até sumiu daqui. Vamos atrás dele, então. Fogo. Então vamos atrás dele. Vamos atrás do Yuji. Confia, eu tenho minhas habilidades aqui. Ele tá aqui, vem aqui, vem aqui. Eu tenho que ficar. Vem, vem, vem. Vem todo mundo. Eu era inocente, pô. Me mataram ainda sendo inocente. Pô, aí é foda, gente. Meu Deus do céu, ele tá aqui. Sai, 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 sai logo. Ai. Ai. Vai embora. Vamos embora. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Tá vindo, amor. Tá vindo, amor. Não, não. Tá vindo, tá vindo, amor. Ai, puta que pariu. Puta que pariu. Nossa senhora. O que aconteceu? Eu fui pra bala. Fui pra bala. Nossa senhora. Ah, não, não é bom jogar esse jogo mais, não. Tem um áudio que tá dando bug aí. Eu acho que é do Discord de vocês. Será? Bloquei o Discord. Tem que parar. Olha lá, estão achando que é o Victor. Oh! 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 Que raro. Não, não, eu bloqueei e continuo dando problema. Não, não, eu bloqueei no Discord e continua dando problema. Eu acho que é do jogo, esse barulho lá. Ó. Agora sim, agora sim. Aí, continua. É. Vocês tão ouvindo também? É, tô. É do jogo. Nossa senhora, que susto. Vou dar uma pausa aqui, peraí. Alô? 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 A voz da criança agora, velho. Ah, não. Alô? Alô? O quê? O quê? Tô criança não tem sete anos, pô? Ah, isso é adulto. Não, não. Não, não. Falaram? Vitória Inocente, ganhamos. Quem que era? Era o Yut. Era eu? Era o Yut, velho. Ah, ué! Eu tô falando que era o Yut, eu falei que era o Yut. Mas você era infectado também, ô Víctor. Mas agora eu posso me explicar? Posso me explicar? É o Yut. Eu vi, eu peguei uma habilidade mística. Eu não sei o que ele faz, do nada, me transformei em um moço, mas eu não era um infectado. Mas você podia virar, você virou, você era o... Você era meio que o Coringa, entendeu? Você pode virar tanto infectado quanto o... Ah, é bom, é tão bom, eu não sabia. O Vitor, nossa, o Vitor passou a mão na minha cara, ele me entregando, eu e ele, juntos, ele me entregando, eu tô falando, mano... Eu não sabia, eu não sabia, gente, porque pareceu pra mim que eu não era infectado. Aí depois, quando o Vitor foi eliminado, eu fiz ele como alibi, falei, rapaziada, é ele. Daí os caras começaram a me atirar. Nossa... Quem que será que vai ser agora? Será que é o Yut, será que é a chefa, será que é o Vitor, ou será que vai ser eu? Eu quero que vocês vão comentar aí abaixo, antes de começar. Terceira rodada e última rodada, quem será que está infectado? Quem que você acha que vai ser, chefa, dessa vez? Dedução. Eu... eu sempre sou inocente, sempre. Nem sempre, chefa, depende de que ocasião, hein? Quem que você acha que vai ser, Yut? Você acha que vai ser algum de nós ou algum dos caras? Cara, eu tô achando que vai ser muita chefa. Eu tô achando muito, muito... Qual chefa que não foi? É... Eu tô achando... Não sei, ontem nós jogamos umas três vezes, ela foi inocente em todas. Nossa senhora, nossa senhora, já fiquei com medo. Quem que é isso? Não sei. Fala, Palmir! Fala, Palmir! Gente, quando vocês acharem a senha, vocês me falam aí. O que você está ativando aqui? A sua. Boa. Tudo ativado. Ô, nós precisamos da senha, tem que achar essa senha aqui. É um papelzinho, um bloco de nota, né? Tem que achar ele e... Não abre? Como que você abriu aí? Como você entrou ali? Por quê? Por quê? Por quê? Ans, Ans. Tem alguma coisa? Você não vai ter nada para mim. Olá, Ina. Amor ou dana? E elemento? Sim, inquisitor. E elemento? E elemento, Josu? Ai, 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 ai. Chefa? Chefa? Está de perto de mim, Marcos. Não, chefa, não eu não, chefa. Você não confia no seu marido? Você não confia, chefa? Vem comigo, chefa. Confia em mim, chefa. Vem comigo, vem comigo, pode vir comigo. Aí, confia. Que isso? Não, não, aí vai dar direitos autorais. Meu Deus do céu! Ele está aqui. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu, Berg. Ele está aqui, Berg. Pegaram, pegaram, pegaram. Ai, pegaram, pegaram. Quem que estava com música? Não sei te dizer quem estava com música. Ah, velho, é o Raquel. Raquel, Gustavo e eu. Muta o Raquel. É, vamos botar ele. Mutei, mutei, mutei. Raquel, vamos lá. Por que? Raquel. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Toma, Victor! Toma! 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 Alguém vem botar no Victor. Eu boto no Victor. Toma! Não, bota em mim não. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Toma! 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 Lógico que não sou eu. É o Gefão! É o Gefão! É o Gefão! É o Gefão! Que isso? Que isso? Agora eu boto no Gefão. Não é eu não, cara! Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! Tá vendo? É a cara! Aí, ó! Aí! É a cara! Liga! Pria! Teve! Prria! Nina? Nina? Qual é este item aqui? Eu não posso falar inglês Nós somos Itália Oh, ok Parla Italiano E nós somos estúpidos Vamos! Priá, Priá, você tem alguma regula? Parla português Nina é português Eu sou português Brasileiro, manito Eu sou brasileiro Português Eita Que isso, véi Nossa senhora Que som alto, véi Nossa senhora, véi Ah, foi pego, véi Puxa vida, véi Nossa senhora Que susto, cara Começou a música muito alto, rapaziada Eu fui tentar amenizar a música aqui Não desconfio quem seja, cara Vocês já tem noção de quem vocês acham que seja? Não sei quem é Não sei quem é, cara Não sei quem é Virou no outro agora Eliminaram você, vidro? Eu não Eu tô vendo esses caras apontando na arma aí, ó Por que não dar alguns caras apontando? Por que não dar alguns caras apontando? É Sei lá, cara Eu desconfio sem esse Palmieri aqui, ó Eu desconfio sem esse Palmieri, de verdade Eu acho que é o Jack O que vocês acham? Ah, era quem? Vamos ver Nossa Era o Mami, velho Era o Mami, velho Era o Mami, velho O diretor era o C, vidro E o Lute é infectado também O Lute era infectado também Esse final aí ficou meio assim um deixa, né Porque eu achei que seria algum de nós E foi um outro estranho Se não me engano, é nove pessoas, Yild? É nove, é nove Nove pessoas Então tem quatro chances só de cair em nós Ou seja, quarenta por cento de chances de cair em a gente E tem mais chances de cair em outros Yild? Eu era o Místico de novo Você desconfiou? É Só que eu virei diretor Fui copiar a habilidade do cara e era diretor Ah... Entendi E aquela hora você tinha copiado a habilidade do Yild? É E você desconfiou que era esse tal de Mami, chefe? Não Eu achei que era aquele outro lá Que morreu de cabelo curtinho Assim como que era o nome Anani É Anani É Ah, Anani Ah, Anani Esse aqui foi o primeiro jogo de uma série que a gente vai fazer no canal Essa equipe aqui, ó Vai ser a equipe oficial dos jogos aqui, né? Vai trazer muita coisa pra vocês Então... Vitor, se despeça E indo até o próximo vídeo, né, Vitor? É isso aí Valeu, rapaziada Yild? A pessoa pode comentar no próximo jogo, né? Não, sim Pode comentar qual jogo que eles querem Com certeza, velho A gente vai fazer Vai agradar a galera Yild? Valeu, galerinha Tamo junto É nóis Valeu, chefa E é isso, galerinha Até o próximo vídeo Animada, chefa? Claro, né? Eu gostei desse negócio de terror aí Eu gosto Tamo junto Obrigado, Yild, Vitor e chefa Tamo junto Valeu Valeu Galerinha, é o seguinte, cara Esse aí foi um jogo de vários Que a gente vai fazer nesse formato, né? Que é esse formatão Onde tá todas as câmeras laterais Onde vai aparecer Sempre vai aparecer eu, a chefa O Vitor O Yild Então gostou desse formato? Dá um likezinho pra gente, cara Fortaleça, certo? Não custa nada pra vocês fortalecer a gente Show? Não gostou? Também comente Que a gente pode mudar Muda a câmera de lugar Muda alguma coisa do jogo Vocês vão dizer o que agrada vocês E o que vocês querem que aconteça Eu vou fazer tudo pra agradar vocês E trazer o melhor sempre Tá, rapaziada? Eu me despeço de vocês A gente se encontra no próximo vídeo Talvez vai ser o quê? O que você acha que deve ser no próximo vídeo? Comente abaixo Lembrando que as redes sociais Dos nossos amigos que jogou Do Vitor Da chefa Do Yudi Tá no primeiro comentário fixado Segue eles lá, show? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Fiquem com Deus e lembrem-se Que você é o chefão e sempre moleque Valeu Tchau Tchau